Paz e irmãs, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu queria refletir com vocês hoje sobre o poder da palavra. As palavras que saem da nossa boca, elas têm o poder de edificar a vida de uma pessoa, mas também o poder de destruir a vida dessa pessoa. Por isso eu queria pegar a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 29 seguintes. A palavra de Deus vai nos dizer, Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e bem-fazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, quais as palavras que têm saído da nossa boca? Será que são palavras de testemunho do amor de Cristo, esse amor que nós conhecemos? Ou será que tem sido palavra de pagãos que não conhecem esse amor? A palavra de Deus está nos dizendo bem claramente aqui, que toda a ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterradas do meio de vós. Como nós temos agido dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, nos ambientes que nós estamos vivendo. Um pouquinho antes aqui, no versículo 26, essa mesma carta aos Efésios vai nos dizer, Está dizendo que nós podemos nos irar, somos seres humanos, mas mesmo no momento de ira, não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, quer dizer, não vá dormir sem resolver esse ressentimento, não vai dormir com o ressentimento. Se entenda, se reconcilie, antes dos sós pontos de ir dormir. E por fim, no versículo 27, Não deis lugar ao demônio. Quando nos iramos, quando entramos em conflito, nós estamos dando lugar ao demônio na nossa vida, é onde tantos males acontecem. Será que os males que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso meio, não são consequências das nossas palavras? Pense nisso. Que possamos mudar a nossa conduta diante das pessoas com as quais convivemos. Que possamos ser testemunho desse amor de Cristo, que nos amou primeiro, para que esse amor que ele derramou sobre nós, nós possamos também levar aos nossos irmãos. Pensemos nisso, reflitamos e coloquemos em prática a palavra que vem do amor de Deus, o amor de quem viveu e pode transmitir através dessa palavra. Um ótimo final de semana. Deus abençoe você.